Ficou muito boa a reforma da Unidade Básica de Saúde da Família do bairro Bucarém, em Joinville, e também o Centro de Especialidades Odontológicas, a Secretaria de Saúde da cidade e do Sistema Único de Saúde. Eu sou atendido nesta unidade já faz muitos anos, minha família também, e só temos a agradecer aos funcionários pelo excelente atendimento de sempre, médicas, médicos, enfermeiros, enfermeiras, enfim, toda a equipe, mas a estrutura física era lamentável, era degradante, feia, mas agora com a reforma ficou também excelente essa parte. Tudo muito bonito, muito limpo, funcionando, meus parabéns a todos os envolvidos.